O bom dia da gente Tchau, 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 tchau Eu me acabo agora, todo começo de vídeo eu quero fazer isso Oi gente, tudo bom com vocês? Saudade, eu sei, eu tô postando vídeo todo dia, mas eu fico com saudade de vocês É uma coisa que eu não consigo controlar Gente, hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu recebo muitos pedidos Que é como acabar com as espinhas, gente Tem muitas dicas legais, inclusive recentinhas caseiras Top pra vocês fazerem aí na casa de vocês Me contem depois nos comentários o que vocês acharam Se eu tiver, assim, ó, 25 mil likes nesse vídeo, assim, que é uma média boa Eu posso trazer uma versão 2 desse vídeo, trazer outras... outras... Trazer outras dicas, outras receitinhas caseiras pra você acabar com as espinhas Que eu sei que quando a gente tá, assim, nesse momento de adolescência e tal Incomoda muita gente porque aparece muito, né? Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Não esqueça que tá rolando um mega sorteio no Instagram Eu sei que tem alguém aí que ainda não sabia desse sorteio, ó A foto oficial é essa daqui, é só você procurar essa foto lá no meu Instagram e participar Arroba JanataForel com dois Fs E agora sim, vamos pro bom dia, JanataForel com dois Fs E agora sim, vamos pro bom dia, JanataForel com dois Fs Não, 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 pro vídeo novo, vamos lá Gente, dica número 1 e principal Tire as mãos do rosto, gente É uma mania, assim, que a gente tem de ficar com as mãos no rosto Ficar passando, ver, assim, uma bolinha Um negocinho a mais que fica cutucando com a unha pra querer tirar Isso só vai piorar Principalmente porque as nossas mãos raramente estão 100% limpas, né? Então a gente leva muita bactéria pro rosto e acaba piorando tudo E fora que aumenta a oleosidade e tudo mais Então dá um jeito de tirar essas mãos do rosto, menina Nem que amarre, assim, as mãos Não vai colocar as mãos no rosto Mas tente se controlar pra não colocar as mãos no rosto Que isso só vai piorar o seu caso, beleza? Outro erro muito comum que cometemos no dia a dia Que às vezes a gente nem percebe É lavar o rosto com as mãos sujas Então o certo é você lavar as suas mãos com um sabonete Ou até mesmo com aqueles álcool em gel que já limpa totalmente as mãos E aí sim você pode lavar o rosto com um sabonete específico para o seu tipo de pele, né? Geralmente quem tem mais acne, espinha, tem a pele mais oleosa Então é legal você procurar um sabonete líquido especialmente para a pele oleosa Vai dar super certo, tenho certeza Então, ó, não esqueça É uma dica que às vezes a gente não presta atenção Mas é muito importante lavar as mãos antes de lavar o rosto Outra coisa que eu aposto que vocês não fazem com frequência É que é lavar os pincéis de maquiagem Nem eu faço com frequência, gente É aquele lance, tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Mas é sério, gente A gente precisa lavar os pincéis Se você usa todos os dias No mínimo, sei lá, cada 15 dias é o ideal, sabe? Porque acaba acumulando muita sujeira, muita maquiagem, muita bactéria E quanto mais você coloca no rosto, mais acaba prejudicando, sabe? Então o ideal mesmo é você lavar com shampoo neutro, alguma coisa assim Para realmente, de fato, limpar os pincéis Aí sim você vai poder usar tranquilo na maquiagem Sem prejudicar o seu rosto Sem agravar ainda mais algum quadro de espinha, acne ou cravos, né? Então preste muita atenção Porque isso é um erro muito, muito comum E que realmente prejudica a pele E nessa cicatrização de cravos, espinhas e tudo mais Inclusive tem até um vídeo aqui com várias receitinhas caseiras Para você limpar os pincéis Eu vou deixar aqui, ó É só você clicar aqui para você assistir se você ainda não viu Outra coisa muito, 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 muito importante Não espremer espinhas, gente Tente controlar esses dedinhos Porque nos nossos dedos, nas nossas unhas Acumula muita bactéria E ao levar aqui, além de você acabar inflamando ainda mais a sua pele Você vai estar colocando praticamente uma bactéria ali na sua pele, sabe? Fora que vai deixar a sua pele marcada Não vai resolver problema nenhum E com certeza vai ficar aquela marquinha que a gente odeia Vai deixar a pele vermelha, enfim É horrível, não faça isso Eu sei que é difícil se controlar quando a gente vê uma espinhazinha assim, né? A gente passa pelo espelho Meu Deus, eu preciso tirar isso Daí vai lá logo, não dá para controlar Mas tem que se controlar É obrigado a se controlar Porque isso é o que mais vai piorando E o que mais deixa marcas na sua pele, tá? Então controle-se esses dedinhos, essas mãozinhas E não espreme espinha Não fique cutucando o rosto Porque só vai piorar E agora chegou a parte das máscaras para tirar cravos, gente Eu vou ensinar duas receitinhas muito legais para vocês Espero muito que vocês gostem Se vocês quiserem, eu posso gravar outros vídeos assim Ensinando outras dicas caseiras e receitinhas caseiras Para tirar cravos Ou para controlar um pouco essa oleosidade da pele Então clique muito no gostei Que se eu atingir 25 mil likes Eu trago a versão 2 desse vídeo, combinado? Vamos lá então Então para a primeira receitinha A gente vai precisar de dois comprimidos de carvão ativado Aí você só amassa ele Para desmanchar ele todinho Aí em seguida você pode colocar Uma colher de gelatina sem sabor E depois mais duas colheres de leite Pode ser leite integral, leite desnatado O que você tiver aí na sua casa Mexe, mexe, mexe Depois adiciona mais uma colher de cola branca não tóxica Isso é muito importante Cola branca não tóxica, ok? Aí você mexe, mexe E leva por 15 segundos ao micro-ondas Se você não tiver micro-ondas Pode ser banho-maria também E aí olha só Ela fica nessa consistência assim Mais melecada, sabe? E aí é só aplicar no rosto É importante que ela esteja um pouquinho morna ainda, tá? Gente, nós vamos testar a máscara no Thiago Dá um oi aí, mano É o cobaia de hoje Mas a gente vai testar nele Porque ele tem vários cravinhos E vamos ver se... Nossa, tem uns bem pretinhos aqui, ó Vamos ver se vai sair Ele fica tipo uma textura assim Parece uma meleca E aí tem que deixar uns 30 minutinhos Essa parte tu não me contou O que que tu tá sentindo? Agonia Por quê? Não sei Não sei? E agora espera Gente, eu vou passar no meu rostinho agora, hein Vamos ver se vai sair os cravinhos daqui também Gente, deixei a minha máscara por uns 20 minutinhos Mais ou menos Ai, tá bem durinho Que vai ser sofrido de tirar, ó Ai, tá doendo já Vou tirar com vocês Vamos ver se vai sair os cravos Gente, doido demais O que que eu fui fazer? Tô chorando Tô chorando aqui Gente, tá saindo Gente, que demais Saiu cravinhos aqui Vocês conseguem ver? Tô chorando Ai, essa máscara é topo Vamos ver do Thiago Eu tô saindo de esquilo Tá? Vira E olha só Do Thiago dá pra ver mais diferença Onde saem os cravinhos, né Essa máscara é muito boa É a melhor que eu já usei até hoje Mas agora vamos para outra máscara Essa a gente vai precisar de duas colheres de trigo Uma colher de cúrcuma Ou açafrão Tanto faz Aí eu vou adicionar uma colher de óleo de amêndoas E mais duas ou três colheres de leite E aí você mexe, mexe, mexe Ela vai ficar essa textura assim bem molinha E aí é só passar no rosto Confesso que ela não tem um cheirinho muito agradável Mas ela ajuda muito na pele Pra manchas, espinhas, cravos, etc E aí é só você passar em todo o rosto Você pode deixar agindo uns 20 minutinhos E depois tirar com água morna Pode ser que o seu rosto fique um pouquinho amarelo Mas vai sair no dia seguinte É só você lavar com mais frequência É mesmo, é? Que vai sair esse amarelo, tá? Mas essa máscara super ajuda também Vale a pena testar aí na casa de vocês E aí gente, gostaram do vídeo? Das dicas? Compartilhem tudo aqui embaixo Que eu amo saber a opinião de vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã Tchau! 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 Tchau!